Quero ver se é toco! Olha o barulhinho que faz o estômago gritar. É deslouqueado! Se inscreva. 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 Ó o barulhinho que faz o estômago gritar É menino, ó o ciadão Papai, tem coisa melhor que um lugar dentro, né? Uma ilhazinha dessa aí, ó Corraceirinha, pegar com a carne Panela aqui é que não falta, né? Panela aqui é que não falta Mas o peixe tá bom por quê? Conta pra nós Você não contou ainda Não mente não Tá bom, hein? Ê menino, um filézinho, olha, sem espinha Um danone Não é não Será que tá ruim? Chama! Me lê, né, pai? Limãozinho é a vida, né? Você tá doendo E o fogo tá operando na alta ali, hein? Vamos lá cuidar com o menino, hein? Com o fogo Esse Jomar é diferenciado, menino Ô Jomar A parte melhor que tem, você sabe correr? Não Você não pegou, mas pelo menos você tá fazendo pra nós, hein? A parte melhor sabe o quê? Tô curtindo, tô me divertindo, papai Cê tá doendo Aqui a pesca é certa, rapaz Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Música Música Dando jóia para o índio não, mano. Ali já é outro, já é outra pessoa. Olha lá, carregando. Segura, segura. Inclui um pouquinho, só que na verdade, só o pipoco, só o pipoco, só o pipoco, 35. Vamos só estar pegando as nasas. Tira a pautinha soltando. Estou filmando. Como não é um serviço, tem que pegar esse maior, né? Tem que soltar. Tem que soltar, né? Então aí vai para a vida, 35 centímetros aí. Vai embora, meu filho. Aí eu gostei de ver. Foi para a vida, o maior. Aí é barulho. Bicho violento, menino. Eu pensei que era um brutão, Bitella. Que ignorância da p***, velho. Você viu, bicho? Tá doido. Vai para a vida. Vai para a vida. Pensei que ele não ia ir, não. Regulagem é foda, né, velho? Tem hora. Troca ele. Troca ele. Opa, brigou bonito. Quem gostou aí, curte, compartilha. Dá um like. Não esqueça de se inscrever para não estar perdendo nenhum vídeo aqui. Acompanhar nossas aventuras. Beleza? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha.